Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Vilmar Pacífico, Jaime Amorim e Zonalha Santos do MST, Frei Sérgio Gergen e Rafaela Alves, do Movimento dos Pequenos Agricultores e Luiz Gonzaga, o GG da Central de Movimentos Populares, acamparam hoje no Centro Cultural de Brasília. Eles estão desde ontem em greve de fome por tempo indeterminado, a favor da libertação do ex-presidente Lula. Agora à tarde, o Frei Sérgio Gergen explicou os demais motivos da manifestação. Nós estamos aqui simbolizando a fome que retornou aos lares brasileiros. Nós voltamos a ter mortalidade infantil causada pela fome. Nós voltamos a ter epidemias que já estavam evadicadas no Brasil. Nós voltamos a ter índices, temos índices de violência altíssimos e os maiores vítimas da violência são os pobres, são os jovens, são os negros, são os índios, são LGBTs, são quilombolas, são porceiros, camponeses. Algo inaceitável, nós estávamos entrando num processo civilizatório avançado e temos uma grande regressão civilizatória hoje no Brasil. Por trás das grades, arte. As mãos que hoje fazem crochê e bordado querem apagar um passado nem tão colorido assim. As detentas do complexo penitenciário Estevam Pinto, em Belo Horizonte, aprendem que com a ajuda das agulhas e linhas é possível projetar um futuro pós-confinamento. As internas, que não sabiam como segurar em uma agulha, agora abordam esperança, amor e motivação. Através do aprendizado que eu recebi através desse curso, trouxe para mim uma esperança de, ao sair daqui, já ter uma oportunidade de conseguir trabalho dessa forma, porque eu gostei muito. Há cerca de um ano, Tânia iniciou o projeto Linhas da Liberdade. Três vezes por semana, ela dá aulas de bordado às detentas. Para Tânia, não importam os motivos que levaram as mulheres ao cárcere, e sim a alegria de usar o seu conhecimento em prol de algo maior. Linhas da Liberdade quer dizer tudo o que elas estão fazendo. Elas estão trabalhando com fios, com cordão, com linhas e sonhando com a liberdade. Existiam pessoas aqui que não sabiam enfiar uma agulha. Hoje, está fazendo bordado maravilhoso. Eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui quatro vezes por semana com elas. As participantes dos cursos também têm as penas reduzidas. A cada três dias de curso, há a redução de um dia. E além de ocupar o tempo ocioso, elas têm a oportunidade de mudar de vida. Ao pedido da audiência sobre a venda da Embraer, o deputado Flavinho, do PSC de São Paulo, avalia que falta transparência sobre o acordo entre a empresa brasileira e a norte-americana Boeing. E entende que o Congresso, mesmo sem poder de veto, deve questionar e cobrar explicações. A gente está tentando, primeiro, dar visibilidade para o tema, discutir, mostrar os pontos positivos, se é que eles existem, e os pontos negativos, para que a partir daí, então, comece a se fazer um processo junto ao governo federal. Aí sim, aí como parlamentares, a gente pode tentar fazer uma pressão no governo federal. Aqui, inclusive, na casa, apresentei um projeto de fiscalização e controle também, para poder os órgãos de fiscalização fiscalizar esse processo. Na fusão, o Joint Venture, como ficou definido o acordo, serão transferidos 80% dos negócios da Embraer para a gigante americana. A aviação comercial será totalmente controlada pela Boeing. No pacote, vai a liderança no setor e a tecnologia desenvolvida no Brasil. Essas e outras notícias, você confere no nosso site, www.lagoatv.com. A aviação comercial é uma das notícias, você confere no nosso site, você confere no nosso site,